Olá, bem-vindos ao Like All Times, eu sou a Bárbara e hoje eu vou aprontar o meu cabelo, eu vou descolorir e pintar ele de rosa em casa sozinha. Primeira vez que eu faço isso, da última vez que eu fiz no salão, eu já retoquei com tonalizante em casa, que eu já mostrei aqui no canal, mas descolorir, eu nunca descolorir em casa, então dá um medinho, né? Mas eu já fiz alguns testes de mesh, então acho que vai dar tudo certo. Se você também já teve vontade de fazer isso em casa sozinha, já se inscreve aqui no canal e depois me conta o que vocês acharam. Vamos lá! Primeiro eu misturei duas medidas de pós-colorante da Lightner e quatro medidas de água oxigenada também da Lightner. Eu separei essas mechas que eu tinha feito o teste e dividi o cabelo em duas partes e também deixei solto duas partes da frente que eu queria subir mais. Depois de prender o que eu não ia descolorir, eu peguei um pente para começar a desfiar o cabelo. É legal desfiar para o cabelo não ficar marcado e ficar um degradê bem bonito. Aí eu desfio uma mecha de um lado, passo o descolorante e prendo no papel alumínio. Aí eu vou para o outro lado e vou fazendo assim cada vez de um lado. É importante fazer assim para os dois lados do cabelo ficarem no mesmo tom. Nenhum vai ficar mais tempo do que o outro. Na frente eu fiz a mesma coisa, desfiei e passei o descolorante e coloquei no papel alumínio. Esse processo demorou mais ou menos dez minutos e depois que eu terminei eu deixei ainda o descolorante mais 40 minutos no cabelo, até ele chegar nessa cor. Depois de lavar, desembaraçar e secar o cabelo, eu preparei o tonalizante. Eu fui diluindo o tonalizante pink da Alphaline e depois coloquei só algumas gotinhas de violeta genciana para neutralizar o amarelado do cabelo. Assim o cabelo não fica muito alaranjado. Depois é só ir passando o tonalizante no cabelo todo, porque ele só vai pegar mesmo na parte que estiver descolorida. Aí eu coloquei uma toquinha e esperei mais ou menos uma hora e meia. Hoje já estou no dia seguinte e eu lavei ontem o tonalizante e ele não pegou quase nada, ó, está bem de levinho, acho que na câmera só dá para ver. Um pouco mais forte do que pessoalmente. Mas pegou bem pouquinho, então eu vou passar o tonalizante de novo. Aí eu vou separar essas mechas aqui, que já pegaram bem, né, que era o que eu tinha feito de teste antes e daí vou passar no resto do cabelo de novo. Vamos ver se vai dar certo. De novo, eu fui diluindo o tonalizante pink no condicionador branco, mas dessa vez coloquei um pouco mais de tonalizante. Algumas gotinhas de violeta genciana e dá para ver que ficou um pouco mais escuro que da outra vez. Passei no cabelo todo, menos naquelas mechas que eu tinha separado. Deixei de novo mais uma hora e meia e depois lavei sem shampoo. Prontinho! Eu amei! Ficou exatamente da cor que eu queria. Ficou bem rosinha. Eu até estava com medo de ficar muito rosa, mas eu gostei assim. Como eu coloquei o roxo, dá para ver um pouquinho de roxo assim também, mas pelo menos o roxo tira um pouco do amarelado, porque como meu cabelo não estava super claro assim e branquinho e tal, então tira um pouco do amarelado. Por isso que eu misturo com o roxo. Porque se eu passar só o rosa por cima do amarelado, ele tende a ficar mais alaranjado, mais salmão, sabe? Então eu passo com o roxo. Então é isso. Vamos ver quanto tempo eu aguento ficar de cabelinho rosa, porque na verdade eu estou louca para cortar curtinho. Mas eu estou gostando, então vamos ver. Até quando? Me contem aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês gostaram dessa nova cor. E contem também das experiências de vocês com cabelo, se vocês já se arriscaram assim, pintar o cabelo sozinho em casa, que eu achei super divertido. Dá muito trabalho, mas é bem divertido, na real. Então é isso. Já aproveita para se inscrever no canal e não esquece de dar like no vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho